Heterossexual proibido de assumir cargo de disputar concurso público segundo o edital da Justiça Baiana. Lá do bom ser gay, lá do bom ser gay. É isso mesmo que você entendeu, né? Então o doutor Panelli veio aqui, já levantou, ficou todo preocupado porque caiu, nós vamos falar que caiu. Mas primeiro existiu, existiu um edital que proivedava, não é uma coisa assim, olha... Primeiro assim, tinha cota pra trans, tinha cota pra gays, tinha cota pra negros, que isso é uma coisa que instituições já fazem por aí, né? Sou contrário, mas é uma coisa que tem uma certa previsão legal, principalmente a racial. Agora, a vedação expressa, se não me falha a memória, fala em cis também. Então, heterossexual cis assumir o cargo... Não poderia, você não poderia disputar a vaga na Justiça Baiana. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Veja só o ponto da insanidade que a gente chegou, vamos falar sobre isso. Então, pai que tem a filha na sala agora, retira o filho da sala pra ele não ver isso aqui. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, notificações que elas podem ser héteras, elas podem ser cis, podem ser trans, elas podem ser não binárias, mas você vai receber essas notificações. Entra no nosso canal também, que está aberto a todas, né? Que é o Cata Games, que é o nosso canal de games, que a gente vai fazer transmissão da Twitch, vai fazer transmissão online também de COD, de um joguinho lá chinês, que tem uma história bisonha que a gente já colocou lá, que acho que é Breakout, né? Breakout 13, uma coisa assim. Gado Combate também, que é o nosso novo jogo de Catas. Mas aí, se você quiser ajudar, é só clicar, aliás, participar, ter o jogo. Só clicar no link na descrição e também entrar no nosso Instagram pra você acompanhar e a gente bater. Veja só o absurdo que as coisas chegaram, né? Um edital oficial da Justiça Baiana pra você concorrer a uma vaga, né? É um cargo público dizendo abertamente que você, se você for um homem hétero, você não pode assumir o cargo. Isso é bizarro. Isso assim, era uma piada, né? Que a gente fazia, pô, tá virando crime ser hétero. Tipo, mas não, olha isso. Pelo amor de Deus. Realmente colocaram uma vedação do sujeito heterossexual não poder assumir uma vaga. Uma coisa é você fazer uma ação afirmativa, colocar uma cota, que daí tem uma discussão. Ah, pô, tem uma concorrência pra cota, tem uma concorrência pra quem tá fora da cota, né? Mas todo mundo tem acesso à vaga. Outra coisa é, não, você está proibido. Você tá proibido. E outra coisa, se é uma coisa meio autodeclaratória, assim, como é que se afere, afere, né? Afere ou é alfere? Até esqueci o que eu tava falando. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. Como é que você vai verificar, né? Como é que você vai aferir se o sujeito é ou não é gay, né? Se é uma coisa declaratória. Pode um hétero chegar lá e falar, não, eu sou gay, quero disputar essa vaga. Breaking News, CNN. Eu sou gay. Ou então ele pode falar, eu sou bi. Sou bissexual. Faço parte da comunidade LGBTQIA+, HTC. E aí, sei lá, nem se ele foi pego com uma mulher, podem dizer que ele não é. Porque eles vão falar que ele é bi. Não, eu tô com uma mulher. Mas, eventualmente, também tô com homens. E pra além de tudo isso, é absolutamente legal, né? A nossa Constituição proíbe, veda discriminação, inclusive a nossa legislação infraconstitucional. Também veda discriminação. E também orientação sexual. Você não pode discriminar uma pessoa. Você não pode olhar, ó, nesse bar aqui só entra homem hétero. Nesse bar aqui só entra homem... Não, assim como não pode ir no edital da justiça. Nós já estávamos com uma representação pronta pro Conselho Nacional de Justiça pra acabar com esse edital. Mas só o fato dele ter existido, meus amigos, já mostra que tem gente poderosa dentro do poder judiciário querendo implementar esse tipo de absurdo no nosso país. E por isso a gente precisa permanecer vigilante. Atenção, homens héteros. Vocês estão sendo criminalizados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho